Você sabia que a Biblioteca Pública do Paraná tem um acervo de obras raras? São verdadeiros tesouros, incluindo livros e documentos antigos. Um novo espaço foi criado na Biblioteca para garantir a proteção e a preservação dessas preciosidades. Os livros raros a gente sempre teve, mas nunca tinha destinado um espaço para eles. Quando eu entrei na Biblioteca, 26 anos atrás, ele era uma salinha lá no subsolo. Aí a gente começou a trabalhar isso, a tentar trazê-los para um lugar onde eles ficassem somente eles. Então a gente começou a tirar várias coisas que estavam encaixotadas, muitos livros raríssimos, livros lindos de artes. E a gente começou a trazer para cá e essa sala está ficando do jeito que a gente quer ou do jeito que ela merece. Nós temos todos os cuidados com quem vai mexer, mexer com luva. Conforme o exemplar, conforme o material, usa máscara, usa guarda-pó. Então a gente vê que isso preserva bastante o livro. O que eu mais achei curioso foi quando eu estava organizando as coisas, e eu achei uma caixinha que tem os livros de Lilliput, que são os pequenininhos, né? E eu nunca tinha ouvido falar, então eu achei incrível ter achado aquela caixinha. Foi tipo, não sei, um segredo que a gente achou. Mas o mais antigo mesmo é o Orlando Furioso, né? De 1584, que eu acho incrível também porque ele está super... Ele está super bem conservado, exatamente. E é um livro que tem tipo 500 anos, né? Legendas por TIAGO ANDERSON